Olá, mais uma edição do CNT Notícias está no ar. Confira o que a gente preparou pra você. Florianópolis tem problemas no trânsito por furtos na fiação. Você vai ver como é feita a produção da Coronavac no Instituto Butantan. E a retirada de um pirarucu que vive em um lago de Goiânia, bem longe do habitat natural dele. O CNT Notícias está no ar. Em Florianópolis, uma situação recorrente tem causado transtornos no trânsito. O furto de fiação.